Você já reparou como seu cachorro fica te olhando? Aqueles olhões parecem acompanhar cada movimento seu. É quase como se ele estivesse tentando ler sua mente, não é? Mas o que será que ele está pensando? Será que está julgando meu look de hoje? Ou planejando dominar o mundo? A verdade é que o olhar do seu cachorro é muito mais do que um olhar vazio. É a maneira dele de se comunicar com você. Quando ele te olha assim, ele está tentando te dizer algo. Como os cães não falam, eles dependem da linguagem corporal. E o olhar fixo é uma ferramenta poderosa no arsenal de comunicação deles. Eles podem estar tentando entender suas emoções, ou talvez estejam esperando por um comando ou uma recompensa. Os cães são mestres em ler nossas expressões faciais e linguagem corporal. Eles podem perceber quando estamos felizes, tristes, ansiosos ou com raiva. E eles respondem a essas emoções de maneiras que muitas vezes nos surpreendem. Apesar de não sabermos exatamente o que se passa naquelas cabecinhas peludas, podemos fazer algumas suposições bem fundamentadas. Por exemplo, quando um cachorro olha fixamente para você, ele pode estar tentando entender o que você quer dele. Ou talvez ele esteja apenas curioso sobre o que você está fazendo. Ao entender o comportamento e a psicologia canina, podemos desvendar os segredos por trás desses olhares. Estudos mostram que os cães têm uma capacidade incrível de formar laços emocionais com seus donos. Eles não apenas nos veem como provedores de comida e abrigo, mas também como membros de sua família. Quando um cachorro mantém contato visual com você, ele está mostrando confiança e afeto. Esse comportamento é semelhante ao de um bebê humano que olha nos olhos de seus pais. É uma forma de criar e fortalecer o vínculo entre vocês. Além disso, o contato visual pode liberar oxitocina, o hormônio do amor, tanto no cão quanto no humano. Isso ajuda a fortalecer ainda mais o vínculo emocional entre vocês. Então, da próxima vez que seu cachorro te olhar fixamente, lembre-se de que ele está tentando se conectar com você de uma maneira muito especial. Mas não é só sobre amor e afeto. Às vezes, o olhar fixo do seu cachorro pode ser um sinal de que ele está esperando por algo. Talvez ele esteja com fome. Ou talvez ele queira brincar. Os cães são muito bons em nos fazer entender o que eles querem, mesmo sem palavras. Eles podem usar o olhar fixo para pedir comida, para chamar sua atenção, ou simplesmente para dizer que estão ali, prontos para qualquer coisa que você queira fazer. É uma forma de comunicação muito eficaz. E quanto mais você prestar atenção, mais você vai entender o que seu cachorro está tentando te dizer. Então, da próxima vez que você pegar seu cachorro te olhando, tente pensar no que ele pode estar querendo comunicar. Pode ser algo simples, como um pedido de carinho, ou algo mais complexo, como uma tentativa de entender suas emoções. De qualquer forma, é um lembrete de que os cães são criaturas incrivelmente perceptivas e sensíveis. E essa capacidade de se conectar conosco através do olhar é uma das muitas razões pelas quais amamos tanto nossos amigos de quatro patas. Eles nos entendem de maneiras que muitas vezes nem nós mesmos entendemos. E isso é algo realmente especial. Então, da próxima vez que seu cachorro te olhar com aqueles olhões, lembre-se de que ele está tentando se comunicar com você. E aproveite esse momento para fortalecer ainda mais o vínculo entre vocês. Afinal, não há nada como o amor incondicional de um cachorro. Os cães usam o olhar fixo por várias razões. Às vezes, é algo tão simples quanto querer atenção. Outras vezes, pode sinalizar a necessidade de comida, água ou uma pausa para ir ao banheiro. Especialistas acreditam que os cães desenvolveram esse comportamento de olhar fixamente ao longo de milhares de anos. Os cães domésticos evoluíram dos lobos, que são animais sociais que dependem do contato visual para a comunicação. Esse comportamento instintivo foi transmitido aos cães. Eles aprenderam que, ao olhar para seus humanos, conseguem o que querem. Então, da próxima vez que seu cachorro te lançar aquele olhar, preste atenção. Ele está tentando te dizer algo. Um dos motivos mais fofos pelos quais os cães olham fixamente é para demonstrar afeto. Sim, é isso mesmo. Seu cachorro pode estar te olhando porque te ama. Quando os cães olham para seus donos, seus cérebros liberam ocitocina, um hormônio associado ao amor e ao vínculo afetivo. É o mesmo hormônio liberado quando as mães olham para seus bebês. Então, quando seu cachorro te olhar com aqueles olhinhos doces e afetuosos, ele não está apenas implorando por petiscos. Ele está expressando o profundo afeto que sente por você. Você pode ensinar seu cachorro a fazer contato visual com você. Comece segurando um petisco na mão e movendo-o lentamente em direção ao seu rosto. À medida que o olhar do seu cachorro acompanha o petisco, diga olha ou olha para mim. Quando seu cachorro fizer contato visual, dê a ele o petisco e elogie-o com entusiasmo. Repita este exercício várias vezes ao dia. Com paciência e consistência, seu cão aprenderá a associar o comando a fazer contato visual. Este treinamento pode ser benéfico para construir um laço mais forte com seu cão. Também pode melhorar o foco e a obediência dele. Os cães são criaturas sociais que anseiam por atenção de seus humanos. Quando se sentem negligenciados, podem recorrer a olhar fixamente como forma de chamar sua atenção. Imagine a cena. Você está absorto em um livro, completamente alheio ao mundo ao seu redor. Seu cachorro, se sentindo excluído, tenta cutucar sua mão com o focinho. Nenhuma resposta. Ele solta um choramingo baixo. Nada ainda. Finalmente, ele recorre à sua tática infalível. O olhar fixo. Aqueles olhões parecem dizer. Alô? Lembra de mim? Eu também estou aqui. Sejamos realistas, alguns cachorros são completamente obcecados por comida. Se o seu cachorro estiver te olhando fixamente enquanto você come, é bem provável que ele esteja esperando que um pedaço delicioso chegue até ele. Os cães têm um olfato incrível. Eles podem sentir o cheiro de comida à distância e não têm medo de usar seus olhinhos pidões para tentar conseguir um petisco. Embora não haja problema em compartilhar alguns petiscos com seu amigo peludo, é importante fazê-lo com moderação. Muitos petiscos podem levar ao ganho de peso e a problemas de saúde. Apesar de não termos como saber com certeza o que se passa na mente dos nossos cachorros, podemos aprender a ler sua linguagem corporal. O olhar fixo de um cão combinado com outros sinais pode nos dizer muito sobre seu estado emocional. Por exemplo, um olhar relaxado com olhos suaves geralmente indica contentamento e afeto. Um olhar fixo e intenso, acompanhado por um corpo tenso, pode indicar agressão ou medo. Ao prestarmos atenção à linguagem corporal de nossos cães, podemos entender melhor suas necessidades e emoções. Isso pode nos ajudar a construir um relacionamento mais forte e gratificante com nossos companheiros caninos. Da próxima vez que você flagrar seu cachorro te olhando fixamente, reserve um momento para observá-lo atentamente. O que a linguagem corporal dele te diz? As orelhas estão em pé? O rabo está abanando? Ao prestar atenção a essas dicas sutis, você pode começar a decifrar a linguagem secreta do seu cachorro. Você pode se surpreender com o que vai descobrir. O vínculo entre humanos e cães é realmente especial. Ao nos dedicarmos a entender nossos amigos peludos, podemos fortalecer esse vínculo e criar uma vida inteira de amor e companheirismo. E é aí que entramos. Nosso canal está aqui para ser o suporte que você precisa, repleto de dicas e cuidados para garantir o bem-estar do seu pet. Se você está gostando do conteúdo do vídeo, não esqueça de deixar seu like. É muito importante para o canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho de notificação para ficar atento a todos os incríveis vídeos que postamos semanalmente. Além disso, considera tornar-se membro do canal para ter acesso a benefícios exclusivos e apoiar ainda mais o nosso trabalho. Compartilhe com amigos, familiares, amantes de pets e não amantes de pets. Ah, e veja esses dois vídeos que aparecerão na tela. Eles foram produzidos com muito amor e carinho. Até o próximo vídeo.